Tem uma última pergunta, mas já encerrando aqui, já me despedindo do senhor, que vem aqui do Departamento de Esportes, da rádio, os clubes estão planejando voltar aos treinamentos. Como é que o senhor avalia essa possibilidade aí? Mas um abraço, obrigado pela entrevista aqui, governador. É, bom, um abraço, Rubem Salomão, muito obrigado aí pelo espaço, muito obrigado, Sileide. Dizer que, neste momento, realmente, nada vai ser flexibilizado, pelo contrário, nós teremos medidas muito mais restritivas e Goiânia, como todas as cidades da região metropolitana, como as cidades que eu já citei, com maior incidência do coronavírus, elas entrarão num processo aí mais intenso de isolamento. Então, não existe nenhuma flexibilização prevista para essas próximas duas semanas.